A MaxiPaint do Brasil é focada em produzir revestimentos especiais, mantendo o equilíbrio entre o meio ambiente e a necessidade de seus clientes. Uma empresa fundada com o objetivo de trazer soluções para os clientes. Isso aconteceu depois que o Antônio Carlos uniu a experiência de 30 anos no mercado da construção civil e percebeu a necessidade de lançar produtos diferenciados, alternativos e inovadores. Em 2013, com a fundação da MaxiPaint e futura instalação em Bragança Paulista, lançou o primeiro produto, o MaxiTerm, que faz a reflexão do calor. Além dele reduzir o calor, fazer a redução de calor, focar na eficiência energética com a diminuição dos gases com ar-condicionado, ele também reduz o ruído do barulho do impacto de chuva sobre o telhado. Em nove anos de atuação no mercado, a empresa já desenvolveu vários outros produtos para revestimento reflexivo, isolante térmico em formato de tinta, isolamento acústico e impermeabilizante para indústrias e uso residencial. São formulações tecnológicas exclusivas com matéria-prima em escala nanométrica. Então, primeira coisa, a empresa pensou em garantia assistida, garantia total do produto. Então, nós fazemos controle de estatístico de matérias-primas, controle estatístico de fornecedores, rastrabilidade do lote de fabricação com todos os ingredientes compostos. E também rastreamos o lote depois de pronto, armazenado e como testemunho. E você sabia que eles produzem uma tinta com 10 anos de garantia? Tudo isso para garantir qualidade para os clientes. Outra preocupação da empresa é com a sustentabilidade. Os produtos são à base de água, sem cheiro, para evitar transtornos durante a pintura. Sem dúvidas, eu acho que trabalhar com um produto à base de água é um fator motivacional, porque nós deixamos um legado, que é fornecer produtos e tecnologias que prezem pelo bem-estar das pessoas e também do meio ambiente. Então, eu acho que isso traz tudo aquilo que nós vamos deixar para as nossas próximas gerações. E quando a gente fala em sustentabilidade, fala também de economia de energia. Como as tintas são isolantes reflexivos, o calor no ambiente é menor e isso diminui o uso do ar-condicionado, por exemplo. A redução da temperatura no ambiente é de 50% em média. Resolver o problema do cliente em si com a questão da temperatura, mas trazer esse benefício de economia, né? Acho que esse é o nosso valor agregado quando nós falamos de eficiência energética. Legenda Adriana Zanotto